O dinheiro representa felicidade? O filósofo grego Demócrito citou um pensamento que dizia assim, A felicidade não consiste nos bens materiais nem no ouro que possuímos. A sensação de felicidade reside na alma. Triste são aqueles que vê na riqueza material, que vê na fortuna, a felicidade. O pensamento de Demócrito mostra que a sensação de felicidade reside na alma. Eu posso ser pobre e ser relativamente feliz, sem possuir uma fortuna suntuosa. A gente vê o exemplo do cantor Leandro que adquiriu tudo o necessário, tudo o que o ser humano possa aspirar, que todos nós aspiramos intrinsecamente dentro de nós. Quem não deseja ter fama? Quem não deseja ter fortuna? Quem não deseja ter uma vida vitosa? Uma vida vitosa, quero dizer. Quem não deseja uma vida assim? Leandro tinha tudo isso, fama, dinheiro, mulher, saúde. Mas, dentro de três meses, Leandro passou a viver um verdadeiro inferno, uma verdadeira infelicidade. Uma doença lhe causou em poucos dias a morte. Eu lhe pergunto, saúde também representa felicidade? Se você as tem, naturalmente que diz. Sou feliz porque tenho saúde. É comum a gente ver, se é corriqueiro, é coloquial na linguagem coloquial das pessoas. No comum do dia a dia, você pergunta, tudo bem, as pessoas? Tudo bem, estou com saúde. Estou feliz porque estou com saúde. Vai dormir hoje com saúde e amanhã amanhece feliz, sem saúde. Uma questão de segundos, você descobre que possa estar com câncer. Exemplo de um colega meu, chamado Otacílio, um soldado, que, alegre, extrovertido como era, parecia demonstrar ser uma pessoa muito feliz, gordo, robusto. Ninguém imaginava que ele pudesse, mais tarde, sofrer uma doença tão triste, um câncer, um tumor maligno na cabeça. E levou Otacílio em poucos dias. Então, saúde, na minha opinião, ela não representa a felicidade. A felicidade é a obtenção do necessário. Na minha opinião, às vezes eu conversando com certos elementos que estão presos, e eles, aquela infelicidade total, dizem, meu Deus, por que é que sofro tanto? Olha, esta infelicidade que ele está passando, não foi causada por ele mesmo. Ele colheu o que plantou. Então, o que eu quero me referir é que nós somos obreiros da nossa própria infelicidade. Analisando este poema, você já imaginou um mundo onde as pessoas amassem ao próximo, este mundo maravilhoso, este planeta Terra, com tantas paisagens lindas, com tantos lugares maravilhosos, onde o homem poderia viver feliz. Mas o que é que o homem faz? Destrói as matas, destrói a natureza, polui o ar que respiramos, polui a água. na realidade, o tema da redação, a felicidade neste mundo, ela é um outro tema.